Oi gente, hoje eu vou responder a dúvida da Alexandre, que mandou a pergunta dele em vídeo. Vamos lá ver a mensagem dele então. Boa noite, meu nome é Alexandre e minha dúvida é em relação a um carro usado que eu estou procurando, principalmente com espaço interno e de porta-malas grande e também com bons equipamentos de segurança. A princípio eu procurei Fit e City nas versões topo de linha, EXL, e eu estou procurando alguma coisa com um teto de R$ 60 mil. Se você também tem uma dúvida sobre qual carro comprar, grava um vídeo para a gente na horizontal, dizendo o seu nome, o que você procura e o quanto você pode gastar. É um carro que chama atenção, é um carro que toda mulher gosta. O Alexandre tem três prioridades, ele quer um carro até R$ 60 mil, que seja espaçoso e que seja seguro. Ele foi atrás do Fit e do City, que são considerados por nós boas compras. Os carros são realmente espaçosos e tem boa mecânica. Mas nós decidimos te dar outra sugestão de carro zero quilômetro. Com R$ 60 mil você consegue comprar um Volkswagen Virtus, que tem 521 litros de porta-malas e bom espaço para ocupantes de até R$ 1,80. No quesito segurança, o Sedan tem quatro airbags, Isofix e recebeu cinco estrelas no teste de colisão do La Chain Cap. Mas um ponto negativo, ele não tem controle de tração e estabilidade de série. Mas você pode acrescentar o item no pacote Safety Pack, que custa R$ 1.050. E aí tem um controle de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa. Essa versão tem ar-condicionado, direção elétrica, tem rádio AMFM com MP3, Bluetooth, entrada USB, mas não tem ajuste elétrico dos retrovisores, não tem ajuste de altura e profundidade do volante e não tem farol de neblina. O acabamento também não é muito bom. É isso, se você também tem dúvida de qual carro comprar, grava um vídeo para a gente com o celular na horizontal e manda pelo Facebook ou WhatsApp. Você também pode mandar sua dúvida por e-mail, autosport.com.br. É isso, tchau!